Fui o soninho virajato, meu soneto, premiado também, amada minha. Em teu corpo sensual tens o perfume, da mais sensível flor, rosa de amor. Mas mesmo em meus braços tens que a insume, querendo para ti bem mais calor. Voas em sonho pra mim com a vaga lume, iluminando a noite com o fulgor. És minha doce amada com teu lume, que é meu lume em um momento abrazador. É inspiradora musa na poesia, que transporta meu ser na fantasia, fazendo-me viver o amor-paixão. És tu, amada minha e companheira, minha mulher e amiga verdadeira, quem aquece minha alma e coração. Obrigado.